Fala pessoal, assim, tamo aqui, é, reiniciando, tamo fazendo de novo uma série de Minecraft aqui pro canal E não liga pra falta do gravador não, tá bom? E também liga pra esse som de, de ventilado aqui que eu tô com calor E mano, tem um tartaruga aqui que bonitinho, velho Eu nasci aqui, né, nasci, bora andar pra ver o que que a gente encontra Bora andar por aqui pra ver o que que a gente encontra Tem uma vila ali, mano, ai que sorte Ainda bem que eu nasci perto de uma vila, mano Ainda bem, né, ainda bem que eu nasci perto de uma vila Bora lá Bora lá começar essa série E o nome da série é, o nome da série vai ser Esdras Craft Então, bora começar, né Bora começar isso aqui Bora lá Bora lá Eu coloquei no passivo que eu não gosto de enfrentar a monstra, tá bom, gente? Eu não coloquei no passivo que eu não gosto de enfrentar a monstra, não Então, bora lá Bora lá fazer tudo aqui Pá, pá, pá Tadiri Tad Sicherheit Tadam Tadirim Tadirim Não tem mais nenhuma madeira Miam, 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 miam Vamos pegar mais Vamos pegar mais madeira Na moral Gente, o que foi isso, gente? Gente, o que foi isso, gente? Mano, foi um trovão, velho Meu Deus Tá, agora nós vamos fazer aqui Nossas outras ferramitas, né? Que a gente precisou de uma espada De uma pá, né? Claro Precisamos de uma poá É Eu não quero duas pá, não Eu não quero duas pá E, gente, eu fiz primeiro uma picareta Se eu tivesse... Gente, comenta nos comentários se eu fiz Se eu fiz uma picareta Primeiro eu fiz uma picareta, né? Vê se eu vou... Ver o que eu fiz Uma picareta Tá Aqui tem bastante árvore E eu vou matar umas ovelhas aqui Pra eu conseguir lançar E agora vai ser você Mas eu não consigo pegar É só que é pra isso aqui Eu vou deixar ela já Eu vou sair mesmo, mano Vou pegar trigo Pra fazer pão, né? Trigo Trigo Pra fazer pão Tá Mano Eu vou pegar aqui esses fenos Pra fazer pão, mano Pra fazer pão Isso mesmo Vou pegar esses fenos aqui Pra fazer pão Pegar aqui, né? Na moral Vou pegar pão Vou pegar pão Eu acho que já tá bom Né? Agora nós vamos ir atrás E comida Comida Ah, mas é uma avelha Você é meu Morreu Você É meu Tá, cara Agora a gente vai atrás Eu não sei Olha o parkour Eu gosto de fazer parkour, mano Cara, eu tô pronto Corra pra dentro das suas casas Corra pra dentro das suas casas Tome Será que Come Come Eu não tenho Cara, eu tô procurando um ferreiro, mano Mas Eu não acho ferreiro, mano Eu não tô achando ferreiro, não Véi Isso Comédia Mano, eu tô Eu tô tentando achar um ferreiro Mas eu não consigo Eu vi um cara correndo pra lá Eu não tô achando Eu quero um ferreiro Meu Deus, cara Aqui não tem ferreiro Não tem ferreiro aqui É, Golem É o meu único jeito Fazer isso É, vamos enterrar uma flor no lugar que você morreu Golem Golem Eu vou ser o cara mais melhor do mundo Tá, mano Agora vamos atrás de pedra Vamos atrás de pedra Bora lá Aqui tem pedra, mano Aqui tem muita pira É murião A gente precisa também, velho Quando eu pegar as pedras eu volto É, a gente já peguei as pedras E tá ficando de noite Então vamos aqui dormir, né Vamos dormir Vamos fazer aqui uma cama Eu já fiz um monte de pão Então bora lá Fazer a nossa cama Dormir aqui Não, ainda não Tá de noite, cara Vambora Vamos esperar ficar mais de noite aqui Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então tchau